Olá, bem-vindos ao canal Oficina de Ideias. Eu sou Tina Leite e no vídeo de hoje eu vou tentar ensinar mais uma vez como é que eu fiz essa belíssima parede a partir de saco de pão de padaria. Eu postei o vídeo na segunda-feira no meu canal Oficina de Ideias no YouTube, mas eu tive um problemazinho com o aplicativo e não consegui diminuir o volume dele. A explicação não ficou tão legível. Eu coloquei também as fotos e mais ou menos o passo a passo ali no grupo do Facebook Viciadas em Customização Oficial e muitas amigas arteiras, muitas artesãs do Brasil inteiro amaram a ideia, mas queriam saber o passo a passo. Então, em respeito às nossas amigas do Facebook, do grupo Viciadas em Customização, que me deu 1.338 curtidas até hoje em 288 comentários, eu resolvi explicar o passo a passo em um vídeo. É muito simples, gente. A maioria dos saquinhos de pães que eu usei é esse aqui de 7,5 kg. Mas eu também usei os menores de 1 kg. Então, não tem mistério. O pão da padaria daqui da minha rua, ele vem com essa propaganda, o saquinho. O que eu fiz? Apenas recortei, tirei o fundo, porque esse fundo tem uma dobrinha que vai ficar mais estranho. Então, para ficar tudo do mesmo tamanho, eu tiro o fundo, corto a propaganda, porque não é interessante a gente ter propaganda na nossa parede. Aqui, 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 aqui atrás, ele vem com as instruções do pão. Também eu descarto. Eu tento cortar o mais próximo possível para tentar aproveitar o maior pedaço possível, o menor pedaço possível. Tiro, aqui, aqui, tiro, descarto. Esse vai para o lixo. O restante que sobra, eu abro, rasgo, né? Deixo os pedaços maiores e vou deixando. Vou preparando. Deixo os pedaços grandes, deixo os pedaços pequenos. E faço isso também no meu saco pequenininho. Tiro o fundo, descarto o fundo. Vou na propaganda. Tiro a propaganda e a parte de trás. E se... a minha dica é... Se pegar algum pedaço do... do óleozinho ali do pão, de algum salgadinho que você tinha comprado, não tem problema. Por que aproximar aqui, prima? Porque o... 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 o papel vai nos dar essa diferença, mas vai ficar bonito também. Se tiver melado de óleo, não descarte. Pode aproveitar que ele também vai ficar bonito. Ele vai ficar só mais escuro, mas também vai ficar bonito. Daí, gente, a cola que eu usei nem lembrava a marca da cola. Foi muito simples. Cola branca tem o nome. Nem marca tem. Piratininga, o nome da marca, da cola que eu usei. Pra vocês verem aqui, ó, o preço. Filma bem, prima o preço. Doze reais. Eu nem usei ela toda. Ela ainda tem. Só diluí na água. Né? Coloquei um pouquinho de água. Diluí. Coloquei na minha com boquinha. Bem fininho, gente, ó. Ela é tão fraquinha, essa cola, que... Ela até parece, assim, sei lá, um leitinho. É bem baratinha, essa cola. Eu vou pregar aqui, na minha outra parede, porque a minha já tá pronta, né? Eu vou pregar aqui só pra vocês verem como é que foi o passo a passo. Como é que eu fiz? Primeiro eu fiz os quatro cantos, né? Da parede. Muito simples, gente, ó. Passou a cola, né? Colinha diluída na água. Coloca o papel. E pra esse papel ficar esticadinho, não tem segredo, ó. Passou essa cola por cima, ele já vai dar na hora meio que uma impermeabilizada. Né? Era essa a dúvida de muita gente. Se eu tinha usado verniz, se eu tinha usado o quê pra deixar essa parede com um tom de brilho, com alguma coisa desse tipo. Eu não usei nada, gente, mas vocês fiquem à vontade, ó. E aqui é um joguinho de quebra-cabeça. A gente vai só montando. Só montando. Simples, rápido e fácil. Eu levei um dia e meio pra fazer essa parede, mas eu parei, fui fazer janta, fiz almoço, cuidei da minha casa. Mas se vocês têm mais tempo, em um dia dá pra vocês terminar uma parede. Essa minha parede é uma parede grande, três metros e meio por dois, né? E foi isso, gente. Eu espero que tenha ajudado. Eu não vou deixar aqui, eu vou tirar, porque foi só com um demonstrativo. Eu espero que vocês tenham pegado, tenham aproveitado. Eu fico muito feliz por vocês terem gostado do meu trabalho. Eu fico muito feliz. Quem quiser entrar em contato comigo, eu tô disponível, tá? Um beijo a todas as nossas amigas do Facebook, do grupo Viciadas em Customização Oficial. E eu espero que esse vídeo possa ajudar todas vocês como me ajudou. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!